Olá, aqui é Gilmar Teobaldi da Academia do Vendedor Online e nesse rápido vídeo vamos falar sobre com quanto começar no Mercado Livre. Esse é um tema bastante solicitado por vendedores que estão começando no Mercado Livre e eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto. É um tema que talvez outras pessoas te dessem outra opinião, não é um tema que existe uma fórmula para isso. Ah, com quanto começar? Tem uma fórmula? Não, não tem uma fórmula, cara. Você pode começar com pouquíssimo, mas você pode começar com muito dinheiro. Bom, primeira coisa que eu vou te falar. Como que você quer começar? Você quer começar, tem que saber isso. Você quer começar fazendo o estoque próprio? Você comprar dos fornecedores e criar seu estoque em casa ou em um local físico? Você quer começar com um dropshipping? Vendendo o estoque de outras pessoas, de fornecedores, distribuidores? Ou você quer começar com parcerias? Você também, alguém na cidade, você vender o estoque de alguma pessoa, de algum distribuidor que você fez em uma parceria? Bom, tem essas três modalidades aí que eu te indico. Bom, começar com o estoque próprio. Primeira pergunta é, com que tipo de produtos que você quer começar? Primeira pergunta que você tem que fazer. Eu sempre dou um exemplo clássico. Se você começar com um capim de celular, mil reais é bastante dinheiro. Agora, se você começar com um celular, mil reais não dá nem para um celular. Então, eu acho que aí eu já respondo a pergunta. Se você tem pouco dinheiro, você tem que começar com produtos baratos. Eu aconselho que venda os dois, baratos e caros. Mas, eu tenho pouco dinheiro, eu tenho que começar com produtos baratos, para depois eu ir escalando aí para mim conseguir vender produtos caros. Por quê? Vender produtos baratos, o teu lucro é pequeno. Eu conheci um aluno há pouco tempo que vendia roupa no Brás. E ele morava lá perto, eu pegava as roupas lá do Brás, roupa de 19, 23 reais. Tipo, só roupas baratas, alguma outra, alguma mais cara. Só que o lucro dele era 4, 5, 6 reais por roupa. Vendia muito, mas 4, 5, 6 reais. Além de ele não conseguir medalha, tipo, muita venda, para conseguir 36 mil reais nos últimos 3 meses é difícil. Para ser líder já é difícil, imagina a Gold e Platinum. Não tem como ser, vendendo coisas baratas. E o lucro é pequeno. Te vendia muito, ganhava pouco dinheiro. Um exemplo, se você vender e ganhar 5 reais em alguma coisa pequena, você vai ter que vender, para ganhar 100 reais, 20 unidades. Se você vender uma coisa de 600 reais que te deixar 100 reais, você vende uma. Para você ganhar 500 reais, você vai vender 5 unidades no produto mais caro. E vai ter que vender 100 unidades no produto mais barato. Ou seja, olha a diferença, 5 para 100. Então, essa é a diferença. Por isso que eu conselho você começar com baratos e depois você passar para os mais caros, para você ganhar um lucro maior também. Senão você fica vendendo muito e ganhando pouco. E você não sai, sua bola de neve não, cresce. Bom, mas voltando agora. Você quer vender, fazer seu estoque. Segunda pergunta. Você já decidiu se você vai vender produtos baratos ou caros. Vai depender do dinheiro que você tem. Eu tenho 2 mil reais, produtos baratos. Eu tenho 100 mil reais, produtos mais caros. Então, já te respondi essa pergunta. Segundo ponto. Você quer fazer estoque de produtos nacionais, comprar dos fornecedores nacionais ou internacional. Você quer comprar lá do Alibaba, do Aliexpress. Segunda pergunta. Dilma, eu quero fazer meu estoque com produtos nacionais. Bom, então você vai para São Paulo, conhecer fábricas, distribuidores. Vai lá nos chineses, lá no Brás, Paris, Santa Efigênia. Não é porque eu fiz lá do lá. 25 de março. E vai comprar direto lá dentro dos chineses lá. Ou com as suas grandes firmas, grandes fábricas. São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro. Cidades grandes. E você vai... Ou qualquer cidade pequena também tem muita fábrica de muita coisa no país. Tem muita coisa que está para vender no mercado livre. E você vai comprar desse pessoal e vai fazer o estoque em casa. A pergunta está respondida. Pouco dinheiro vai ter que ser para os baratos. Pouco dinheiro mais vai ter que ser para os poucos mais caros. Bom, Dilma, não. Eu não quero comprar produtos nacionais para fazer meu estoque. Ah, vou te dar outra sacada aqui. Compra 5 unidades de um produto para começar. E não compra 50. Ah, eu vi um relógio muito legal, Dilma. Vou comprar 50 unidades do fornecedor nacional. Não, não compra 50 unidades. Porque, cara, você acha legal. Mas o resto da população pode não achar legal. Então, não se baseia muito pelo seu gosto. E sim pelo teste que você vai fazer no mercado livre. Vai e testa. 5 unidades. Opa, vendeu rápido 5 unidades. Opa, dá para investir em 15 agora. Aí, vendeu as 15. Demorou um pouco mais, mas não vendeu. Agora, para investir em 50. Porque eu sei que em dois meses eu vou vender 50. Então, usa essa lógica aí. Não investe em grandes quantidades de nisso. Está começando. Prosseguindo. Não, Dilma, eu quero começar com produtos de estoque e produtos internacionais. Bom, eu quero comprar do AliExpress. E eu quero importar de pequenas quantidades, 20, 30 unidades. E vou montar meu estoque para vender os produtos daqui. Dropship internacional, nem pensar, pessoal. Dá dor de cabeça e logo vai ser bloqueado. Esquece o dropship internacional. Vou comprar do AliExpress e o meu estoque vende daqui. Bom, você vai comprar 30 unidades de um produto do AliExpress. Dá para fazer isso. Não precisa de muito dinheiro, não. Se você comprar produtos baratos no AliExpress. Pro produtos baratos, mesmo que ser taxado, vale a pena. Dá uma estudada sobre isso aí. Vê outros vídeos no YouTube sobre isso aí. Tem bastante pessoas fazendo isso aí e ganhando um dinheiro aí. Comprando para o uso do AliExpress e vendendo. Isso é legal? Não. Não é legal porque você não tem nota fiscal. Então, é algo que dá para começar. Não é algo que dá para se estruturar vendendo no AliExpress. Não dá. Não é uma coisa que você vai criar uma grande empresa vendendo para o uso do AliExpress. Ponto. Não tem como. Logo você vai ter que crescer e se estruturar nota fiscal e você não vai conseguir fazer isso. Porque você compra como pessoa física. No AliExpress você não compra como pessoa jurídica. Ponto. Beleza. Dá para comprar as 30 unidades do AliExpress. Só que aí tem um ponto. Comprar da China. Vai demorar para vir esse produto. Vai demorar para chegar aqui no país. E você vendeu aquelas 30 unidades rapidinho. 10 dias. Um produto bom. Você vende um pouco mais barato. Porque você comprou barato na China. E vendeu rapidinho. E você vai ter que pausar seu anúncio. Porque vai demorar mais 40 dias para chegar. E 30 dias para chegar aqui no país de novo. Depende. Às vezes manda-me por avião. Depende do fórum que você vai trabalhar. Mas dá para começar com pouco dinheiro. Comprando produtos do AliExpress. Tem que cuidar do fluxo. Aqui. Tem um aluno que comprou. Chegou 60 unidades de um produto para ele. E rapidinho ele vendeu. E teve que pausar. Porque não tinha mais. E tem que esperar chegar de novo agora. Então tem esse ponto que você tem que levar em consideração. Começou a vender. Vende bem. Já manda vir mais. Então tem que tomar esse cuidado. Terceiro ponto. Você quer comprar. Não Gilmar. Eu tenho 150 mil reais. Eu vou investir em produtos. Eu quero comprar da China. Mas eu quero comprar de forma legal. Quero pagar um imposto lá na alfândega. Quero abrir um Radazs. Comer. Trabalhar. De forma legal. Importar um contêiner. Bom. Se você tem 150 mil reais. Cara. Faz isso. Que vale a pena. Vale a pena. Pesquisa bem os produtos. Vai lá no Alibabá. Faz um. Alibabá. Você entende? Aliexpress. É venda de produto para pessoa física. Alibabá. A Alibabá. É para pessoa jurídica. Para empresas de importação legalizada. Só assim você consegue imprimir depois nota fiscal para os seus clientes. Comprando. Você faz a importação. Compra um contêiner. Chega ali. Você faz todo o trâmite. Despacho de doaneiro. Entra no país legalizado. Entra no seu CNPJ. Aí sim você pode emitir nota fiscal aí. Para o seu consumidor final. Caso contrário. Aliexpress. Você não consegue emitir nota fiscal. Ponto. Então. Alibabá. Você tem 150 mil reais. Dá para começar com Alibabá. Dá sim. Ah, tenho 50 mil reais. Cara, é pouco dinheiro. É pouco dinheiro. Porque você tem uma série de taxas. Tributação. Alfândega. Despachante doaneiro. Um monte de taxa que você paga. Mas a taxa de importação. 50 mil reais. Eu penso que é pouco. Tem que ter pelo menos 80 a 100 mil reais. E para você fazer a sua primeira importação. A importação pelo Alibabá. É o que eu penso. Não estou dizendo que isso aí é uma regra. Você pode até importar. Só que. Por que isso? Porque senão o seu custo fica muito alto. Seu custo aí. É taxa de importação. Mas todos os custos que você tem que pagar. Só um contêiner. Para você ter uma ideia. Hoje é 2 mil dólares. Um contêiner. Para você. Local. Um contêiner para trazer. Ou seja. Só isso aí. Já deve ser 7 mil reais. Você vai importar 50 mil. Mais 3 mil. Na despesa. De. De. Despachante. Mais as taxas que você paga. Lá no. No. Porto. Então. Eu penso que 50 mil reais é pouco. Tem que fazer uma importação. Pelo menos de 100 mil reais. Para você começar. Então. Só para você ter uma noção. Estou te passando isso aí. Beleza. Aí. Você. Não. Dilma. Não quero começar com. Com o estoque próprio. Não quero começar. Com o estoque da China. Eu quero começar a trabalhar. Com um dropshipping nacional. Existem hoje. Algumas empresas. Que fazem. Dropshipping. Inclusive. A minha esposa. Tem uma. Chamada. www.viverdedrop.com.br Dá uma olhada lá. Tem vários dropshipping. Hoje. No país. Então. Eu quero começar com dropshipping. Então. Quanto que eu tenho que ter? Cara. Pouco dinheiro. De dropshipping. Você. Só vai. Investir. No produto. Depois que você vender. Vendeu. Um produto. Exemplo. Lá no drop. Da minha esposa. Tem mochila. Vendeu a mochila. Você entra lá no site. Compra a mochila. Manda a etiqueta pro e-mail. E a gente posta o produto pra você. Então. É. Você. Vai ter que ter o dinheiro. Do que você vendeu. Vai demorar 10. 15 dias. Pro seu dinheiro voltar novamente. E. Você pode fazer isso com o cartão de crédito. Ou seja. Com o drop. Você pode. Começar. Existem vários drops. Como eu falei. Depois que eu fazia o negócio da etiqueta. Que agora tá complicando a etiqueta. Vou fazer outro vídeo sobre isso aí. Você tem que ter aí cara. Com o cartão de crédito de 2 mil reais. Você já consegue. Mil reais. Você já consegue. Trabalhar com um dropship. Pra começar. E qual que é a técnica aí? É você pegar e reinvestir todos os seus lucros. Não depender do lucro do drop. O drop realmente é pra você começar. Você estruturar um negócio. Trabalhando com um dropship. Dá pessoal. Dá. Ah eu tenho um emprego. Não pense em largar meu emprego. Mas eu quero ter uma renda extra. De mil. Dois mil reais. Um dropship te oferece isso aí. Sim. Te oferece. A gente tem. A minha esposa tem. Pessoas que vendem e ganham dois mil reais por mês. Vendendo as mochilas que ela oferece no drop. Vende várias mochilas aí. No mês. Quarenta. Cinquenta mochilas. E já dá aí dois, cem mil, mil, dois mil reais de lucro pra pessoa que vendeu. Vender umas mochilas mais caras. Ou seja. Dá pra levantar um extra? Dá. Mas dá pra pegar esse dinheiro e ir reinvestindo ele pra você começar a comprar seu pequeno stock. Caso você esteja realmente com pouco dinheiro pra começar. Pode começar com cartão de crédito. O outro ponto é parcerias. Você mora em São Paulo. Ou você, sei lá, Curitiba, alguma cidade. Qualquer cidade que tenha algum fabricante, um distribuidor, um fornecedor de algum produto. De vários níveis. Seja um exemplo clássico. Você mora em Curitiba. Lá tem um fornecedor. Eu ia falar Ferragem Negrão. Uma Ferragem Negrão seria como um drop. Ferragem Negrão é gigante. Você pode vender o produto deles e depois ir lá pegar no dia e enviar. Comprar menos de 200 reais. Tem como fazer isso também. Você anuncia o produto de grandes vendedores. Você mora na cidade. E aí você vai lá. Vendeu. Vai lá e compra e envia. Vai lá e compra e envia. Não faz estoque. Tem como fazer isso? Tem como fazer isso. Tem um aluno que faz isso também. Que ele lá na Ferragem Negrão. Lá de Curitiba. Dá um exemplo lá de Curitiba. O Ferragem Negrão tem mais de 20 mil itens. Claro que nem tudo vale a pena vender. Mas tem bastante coisa que vale a pena se vender no mercado livre. Ele anuncia vários produtos lá. Aí ele vende e vai direto lá na distribuidora e pega. Todo dia ele vai lá e pega e envia. Pega e envia. Pega e envia. Ele cuida para vender os produtos mais caros. Porque ele custa... O pedido mínimo é 200 reais. Então ele tem que comprar 200 reais por dia. Toda vez que ele for lá para comprar. Isso também é outra modalidade. Você vender o estoque de distribuidores da sua cidade. Onde você pode todo dia ir lá pegar e enviar. Pegar e enviar. E essa outra modalidade que eu estou falando é a modalidade de parceria. Sei lá. O cara trabalha com MDF. O cara trabalha com... Sei lá. Com ferragem. Ele entorta aqueles ferros para planta. Faz decorado para colocar na parede. Cara, é um fabricante. O cara fabrica estampa na sua cidade. Você vai lá e pega os modelos que ele fabrica de estampa. E vai lá e coloca no mercado livre. Vendeu. Você vai lá. Ele fabrica. E envia. Você faz uma parceria com ele. Que em 15 dias você paga ele. Vai lá e tem que bater um tete com ele. Eu fiz um vídeo. Vou deixar aqui embaixo. Como fazer parcerias com pessoas da sua cidade. Vou deixar o link aqui embaixo. Você dá uma olhada depois. Tem como fazer essa modalidade também. Essa aí dá para você começar, digamos, do zero. Tendo uma internet em casa. Você consegue começar. Fazendo uma parceria. Mas aí você vai levar alguns não. Você vai ter que ir lá e realmente conversar com o cara. Olha, eu sou profissional do mercado livre. Eu quero ir colocar os seus produtos no mercado livre. E te pagar em 15 dias. Porque eu não tenho dinheiro para começar. Bate a real para ele. Ele vai dizer assim. Não. Está tudo bem. Eu tenho que trabalhar com 500 itens. Se quiser colocar no mercado livre. Eu vou te fazer preço. Tal, tal, tal. As empresas nessa crise, elas querem fazer parcerias. Porque uma grande empresa não vai fazer isso com você. Mas uma pequena empresa vai fazer isso com você, sim. Um fabricante de alguma coisa, cara. Tem fabricante de tudo. De chinelo. Tem de tudo. Pessoas que estão com chinelo. Pequenas fábricas. Fábrica de roupa. Tem muita fábrica pequena aí que faz parceria com você. Então, chega lá e conversa. Quero colocar na internet os seus produtos. Nem fala que é mercado livre. Porque senão a pessoa vai começar a vender. E a pessoa vai querer. Ah, é mercado livre. Eu vou vender. Eu também. E aí te quebra. Porque eu já fiquei sabendo de casa assim também. A pessoa pegava no distribuidor pequeno. Vendia, vendia, vendia muito bem. E depois o distribuidor viu que era mercado livre. Começou ele a vender também. Já virou um concorrente. Então, nem fala que é melhor. É na internet. Pronto. Acabou. E aí você faz essa parceria. E você consegue também vender com pouquíssimo dinheiro. Então, é basicamente isso aí. Você fazer parcerias. Dropship. Não precisa muito dinheiro. Agora, se você quer fazer estoque. Aí sim. Aí você tem que ter pouco dinheiro para fazer estoque. Produtos baratos para começar. Depois, produtos mais caros. Dilma, tenha um certo dinheiro de estoque. Compre alguns produtos mais caros. Pode comprar o barato para gerar a sua conta. E alguns produtos mais caros para você poder ganhar dinheiro. Só vai ganhar dinheiro mesmo assim. Dinheiro com volume alto em produtos mais caros. Você vendeu 10 unidades na semana e te deixou lá 1.000. 2.000 de lucro. Opa. 2.000 de semana. Senão você tem que vender 100 para ganhar 2.000. Só um exemplo que eu te dou. Então, era mais ou menos essa ideia que eu queria te passar aí sobre quanto começar no mercado livre. Beleza? Se você tem alguma ideia a mais, deixe um comentário aqui embaixo. Pede um vídeo. Ah, faz um vídeo sobre tal assunto que eu vou fazer um vídeo para você. Se você é novo no canal, se inscreve no nosso canal. Deixe sua curtidinha aí embaixo. Dois vídeos por semana sobre vendas online. E se você já é inscrito no canal, já sabe o que fazer. Dá seu like e deixe seu comentário aí embaixo. Até nosso próximo vídeo. E se você já é inscrito no canal.